E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui nesse vídeo, galera, um aircooler para processador Então se você busca um aircooler novo para seu processador, está muito quente e tudo mais Esse vídeo aqui vai te ajudar bastante, tá? Nós iremos conferir nesse vídeo, galera, o KZX da PCS, tá? Esse aircooler eu de fato nunca vi, pelo que eu vi talvez seja um lançamento ou algo do tipo assim, tá? Mas, enfim, é um aircooler um pouco mais robusto para quem realmente quer algo mais com desempenho Só que ele é compatível com RGB Ou seja, você pode customizar ele tranquilamente pela sua placa-mãe, pelo software da sua placa-mãe, né? A cor dele, olha que bacana Então, ou seja, ele é 100% customizável em questão de RGB, tá? E ele tem um desempenho, tende a ter um desempenho legal Por isso ele tem até um custo um pouco maior Mas, mesmo assim, a gente vai conferir se realmente ele é um bom custo-benefício pelo que ele entrega desempenho ou não, tá? Quem mandou para nós foi a própria PCS Agradeço eles aí pelo apoio, tá? Então, a gente vai fazer o unboxing, depois os testes e ver se realmente se ele vale a pena ou não A gente vai comparar ele aqui com o cooler box, tá? Para ver se tem uma diferença de performance ou não Enfim, vamos lá então Espero que vocês gostem Espero muito o seu like aí embaixo Vamos lá E vamos lá Então, vamos lá Depois que você deixou o like aí embaixo Também espero o seu compartilhamento nesse vídeo aqui Então, vamos lá A gente vai fazer o unboxing aqui rapidamente Eu nunca abri esse cooler aqui Vai ser a primeira vez Então, o cameraman é chegando mais perto aqui Vamos lá Fazendo o unboxing aqui Ver o que tem dentro da caixa Então, aqui já tem o manual de instruções Pelo que eu estava dando uma olhada Ele tem aqui um ano de garantia, tá? Depois da emissão da nota fiscal Então, aqui Enfim, manual de instruções Eu acho que não vai precisar Se a gente precisar de fato Olha, cara Olha aí, olha o naipo do cooler Que bacana, hein? Então, a gente já tem aqui E vem separado o fan Pesado Se liga aí, Felipe Vem aí Pesado ou não é? Pesado Pesado, hein? Pesado Tem bastante coisa aqui Material bem interessante Mais robusto Dá para ver que é um negócio mais robusto mesmo, tá? Vou até tirar aqui da embalagem Esse fan aqui Olha só Então, aqui no fan É, como eu falei para vocês Customizável Ele já tem aqui, ó Para você poder ligar Esse conector para você poder ligar E este conector aqui Para você poder conectar na placa-mãe E ter acesso ali Às funções RGB Ok? Aqui, então Está a parte metálica Na real de alumínio, né? Vamos tirar tudo aqui Eita, nós Saiu? Foi? Ok Então Olha só, cara Aqui, então Está a parte de dissipação passiva Aqui no caso, né? Onde vai diretamente no processador Aqui embaixo A gente vai tirar isso aqui Obviamente a gente tem que tirar Temos, então Quatro heatpipes aqui Os heatpipes são Esses tubos de alumínio aqui De cobre, na realidade Perdão De cobre Onde fazem uma maior condução do calor Aqui para cima Que, por sua vez É dissipada aqui Pelo fan Certo? Ok Cara, um aircooler Muito bonito Muito bruto mesmo Realmente Ele tem ali Uma construção Mais premium mesmo, né? Até porque o preço dele Já diz isso Já vou falar o preço para vocês Eu sei que a galera gosta de ver o preço, né? Então aqui também tem o símbolo da PCS E aqui uns Os heatpipes estão Compostos e descobertos Aqui, então Ou seja Tem esse design Esse detalhe a mais também Ok? E é isso Aqui, então Vai ter A instalação Dele Uma outra coisa também É que a compatibilidade Desse aircooler Pode ser feita Por qualquer processador Basicamente, tá? LGA 1150 1155 LGA 2011 LGA 1200 Novo aí também Você pode colocar Na M4 também A Md Que vai suportar tranquilamente, tá? Ele tem suporte Para isso Ok Então, olha só A gente tem O que é isso aqui, cara? Isso aqui é um controlador, né? Mano, tem um controladorzinho pequeno aqui Parece Mas ok, vamos lá Aqui, então A gente tem as bases, né? Tanto Intel como a Md Olha aí que bacana A gente também tem O que? Pasta térmica Exatamente da própria PCS Tá? Eita A pasta térmica é de prata, né? Algumas coisas aqui Para você poder prender Certo? O aircooler E aqui também Mais coisas para você Prender o aircooler E aqui O fan Que a gente vai fazer Exatamente agora Ou não Ou vai deixar para depois Ou vai fazer agora Não sei Na real Eu acho interessante Nesse tipo de cooler aqui Que é um pouco mais robusto A gente poder Instalar depois, tá? Instalar depois O fan Porque aí você tem acesso aqui E também aqui Para você poder colocar na placa-mãe Então Vamos lá colocar E já voltamos A gente vai instalar aqui Numa placa-mãe A gente vai selecionar um processador Aqui um pouco mais quente, né? Fazer o teste em cooler box E depois A gente vai testar Nesse carinha aqui, tá? Uma outra coisa Eu quero lembrar vocês Que o nosso curso de montagem De computadores Segue com as últimas vagas Que é hoje, no caso Do cupom Terra15 Para você ter 15% de desconto, tá? Curso completo De montagem de computadores Que você te pega na mão Do zero ali Te ensina cada peça Até a montagem de computadores Economia de peças Como escolher as peças E tudo mais Tem bastante coisa legal Bastante conteúdo Mesmo de valor Que você vai gostar bastante, tá? 15% de desconto Não deixa de conferir E também se inscreve lá Vou deixar o link na descrição Então Vamos lá E Ver se realmente Ele é funcional Bora Então ok, pessoal A bancada de teste Já está montada Nós iremos comparar Esse air cooler aqui Cooler box Na realidade, tá? Com esse air cooler aqui Da PCS Perfeito? Qual é o processador Que está aqui? Aqui nós temos O Ryzen 5 5600X O Ryzen 5 aí De quinta geração É um processador Que esquenta bastante Principalmente no cooler box E esse cooler box aqui Ele já vem com um processador Ou seja Ele é original Então Vamos ver se a gente vai Poder fazer um upgrade E se realmente vai ter Um ganho de desempenho Com esse carinha aqui Certo? Obviamente Tudo bem instaladinho Então Para isso Mais uma vez Vamos ter que fazer Um teste prático Aqui também Então para isso A gente vai utilizar O AIDA64 A gente vai vir aqui Em ferramentas Testabilidade de sistema E aqui Vocês conhecem muito bem Isso aqui A gente vai testar Aqui a temperatura máxima No caso agora O processador Está em 34 graus Em idle Ok? A temperatura ambiente Está entre 21 a 22 graus Aqui Está meio friozinho até Ok? A gente vai selecionar Aqui então FPU e CPU Vou até colocar o cache Aqui ó Para poder estressar Ok? CPU, FPU e cache E a gente vai clicar aqui Em start Então ok O processador então Já começou a ser esquentado Foi para 100% de uso E a gente vai conferir Olha lá O processador já foi para 70 graus Então a gente vai deixar aqui Uns 10, 15 minutos Mais ou menos Para estabilizar Assim que estabilizar Já vamos voltar E testar o outro air cooler Então bora lá Pessoal Só para vocês terem uma ideia Aqui ó Olha só Já se passou aqui Deixa eu ver 3 minutos Acabou de girar 3 minutos Está em 85 graus E vou ser bem sincero Eu apertei bem o cooler aqui Outra coisa também Passa térmica de boa qualidade Com uma boa conjuntividade Só que assim Esse processador É exatamente isso É 80 graus E não tem o que fazer Então vamos esperar A conclusão aqui E já voltamos Então ok pessoal Acabou de passar aqui 10 minutos E cara 87 graus Mais uma vez Tudo correto Tudo bonitinho Tudo 100% instalado Ali ó Cara Bateu 87 graus Eu sei porque Eu fiz o review desse processador E estava desse jeito aqui No review 80, 85 Loucura mesmo E aqui no caso Está 100% estressado Vou parar aqui então 10 minutos se passaram Parei Vamos ver para onde é que vai Caiu para 72 já Reduziu bem ali até E caiu para 66 e 63 E vai cair ali tranquilamente Então ok Agora que a gente já sabe O resultado Em 10 minutos 87 graus Agora A gente vai conferir Com esse carinha aqui Vamos montar ele E ver o que dá para fazer E se tem realmente Um desempenho bacana Bora Pessoal Depois que a instalação Foi feita aqui do air cooler Olha só como ficou Ficou bem bacana E eu já dei alguns pontos Positivos aqui Perfeito A facilidade de instalação Já é um deles Ok Então no caso A instalação É feita Com essa borrachinha aqui E depois com Esse track Da plataforma AMD M4 no caso Que é essa daqui No caso Está vendo E aí você instala aqui Com aquele plate Que vem junto Com o cooler box Da AMD E não tem mais nada Para fazer mesmo De fato Aí você instala Coloca ali Passa uma chave de fenda Ali E boa Coloca uma chave Philips ali Aperta ali Tranquilo Aqui você só Coloca o cooler Com isso aqui Não tem nada de segredo Também E uma outra coisa Muito bacana É que o meu medo Que esses aircoolers Aqui mais parrudos Eles barrem um pouco A memória RAM E você não Você perca algum slot No caso Olha só Ficou bem no limite Então no caso Não perdeu a memória RAM Ficou bem bacana também Não precisou nem subir No caso ele Porque ele realmente Não está batendo Na memória RAM Está bem no limite Ele mesmo Não chegou a encostar Está vendo Aí é só você colocar Aqui no LED E a outra Para você Poder fazer o funcionamento Do aircooler Né Esses dois aí Então vamos lá Ligar ele Vamos ver como é que vai ser Então o bichão Já brilhou ali galera Já está vermelho ali Eu acho que é por padrão né E agora a gente vai baixar Também o RGB Fusion Para poder Modificar a cor ali E ficar Mais brilhoso ainda No RGB Ok Mas antes a gente vai testar Obviamente né Ver se realmente é funcional No que ele realmente Foi projetado para ser Vamos ver Então pessoal Depois que a gente Colocou o cooler aqui O aircooler certo Passou lá já 10 minutos e 20 Certo E olha aí cara O que aconteceu Deu 70 graus E assim Cravado tá Deixei os 10 minutos Não desliguei De maneira nenhuma Deu 15 ali 43 E agora são 15 e 54 No caso Então 69 graus A gente ganhou o que Mais ou menos Uns 17 graus Foi isso 17 a 18 graus Mais ou menos Tá Que a gente Abaixou aqui Só por Só por essa troca Então realmente O negócio é funcional Ok Ele realmente refrigera Agora a gente vai conferir O tal do RGB Fusion Que no caso Eu também já tenho aqui Então No caso Essa placa mãe aqui É Gigabyte A gente vai conferir Se o RGB Fusion Reconhece aqui O RGB dele Vamos lá Então ok pessoal Já testamos aqui O cooler Certo E agora E agora No RGB Ele já foi conectado No digital LED E olha só Ele tem vários modos Para você poder colocar ele Vou deixar aqui Em digital wave Para ficar Daquele jeito Assim Vamos ver Olha lá RGB Full top de linha Tá bem bacana mesmo No caso Ele está ali Trocando as cores E aí nesse digital C Digital B Digital E São modos também Que o cooler Tem de ficar Piscando no caso No caso Esse digital E O que fica fazendo Fica fazendo isso aí Fica desse jeito aí Como mais uma vez Ele é 100% Customizável RGB No caso Você pode deixar Exatamente do jeito Que você quiser Deixar aqui Em static Ficar parado Deixar em branco Vamos ver Ficou branco ali Deixar aqui um verde Vamos ver Um verde como é Fica E é isso aí Então ele tem essa customização E é bem legal Dessa parte também De você poder customizar 100% E não ter algo fixo ali Então ok pessoal Depois que a gente testou aqui O air cooler KZX da PCIS Eu não lembro se eu falei O preço de fato Mas ele custa De 250 a 300 reais Porque tem várias lojas Aí Atualizadas Porque tem várias lojas Que vendem a 250 Daqui a pouco a 290 270 Então enfim 250 a 300 reais É o que eu posso falar Para vocês aqui De preço Porque eu não posso falar Ah tá o preço E daqui a pouco Vocês vão ver Então vão ver E não é aquele preço Mas enfim Então o que eu achei dele Eu achei um bom produto De fato Realmente Ele cumpre o que promete Então no caso Se você tiver por exemplo Esse cenário aqui E você quiser upar De um cooler box Como um desse aqui Para um air cooler Um pouco mais construído Também que você tenha O acesso RGB Se você gosta de luzinha E também quer incrementar E também obviamente Ele tem a opção ali De você tirar essa luz Caso você não queira Queira só realmente O air cooler Ele tem isso também Em design eu achei bem bonito Para ser bem sincero com vocês Ele tem ali Um desenho bem bacana Em cima aqui Do próprio air cooler Então no caso Se fica de lado Ele vai ter Algo bem bacana Aí o fan Você pode customizar Do jeito que você quiser Isso também encarece Um pouco no preço E isso é uma coisa Que você também Tem que ter em mente Né galera Por exemplo A construção do air cooler O que ele oferece De RGB O material que você tem Ali no air cooler Tudo isso Acaba encarecendo no preço Então Tudo isso aí Chegou no preço De 250 reais Obviamente né Mas eu achei Um bom cooler Cara É bacana Se você está disposto A gastar 250 300 reais Num air cooler De boa qualidade Que não vai interferir Nas suas memórias RAM Que eu achei bem legal isso E inclusive E inclusive Se você quiser Você pode até colocar Um cooler Depois aqui Cara Não sei se tem A PCS Vende É separado Mas eu acho Que a grande maioria Dos air coolers Como ele é de 120 Você pode colocar Do lado também Mais um Para ficar mais potente Ainda tá E mais uma vez Não vai interferir Na sua memória RAM Então é isso Gostei bastante Eu vou deixar o link Desse produto Na descrição Caso você queira comprar E é isso aí Qualquer dúvida Comentários aí embaixo Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Fiquem Tamo junto E é nóis Tchau